E aí pessoas do meu youtube, beleza? Tô aqui trazendo mais um jogo pra vocês The Very Organized Chief Ladrão muito organizado, no caso seria Bom, no jogo eu sou um ladrão Vou ter que invadir uma casa com uma lista de coisas Que eu vou ter que pegar Para completar o jogo Esse é um jogo indie E bora lá Bom O pessoal tá dormindo Eu sou um ladrão, eu tenho que ir sorrateiramente Pressione espaço para interagir Mova-se com WSAD E segure o shift esquerdo para correr Bom, vamos lá Já vemos no sofá O que eu olho a lista de coisas que eu tenho que pegar Laptop, um vaso DVD, headphones TV Barras de ouro Bom Vamos lá Vamos procurar esse aqui O que eu tenho que pegar Tenho Eu acho que eu tenho Ah, o botão direito do mouse Eu Eu desligo a lanterna Não posso fazer muito barulho Vamos lá Onde estão as barras de ouro? Eu quero ouro Aqui, aqui Opa Nossa, essa porta faz muito barulho abrindo, cara Que isso Bom, vamos ver Vamos ver Uma chave Chave do escritório Bom, por enquanto eu não vi nada que eu tenho que pegar Continue procurando Bom Vamos correr aqui Parece que não tem ninguém Devagar, devagar Sorrateiramente Esse jogo Esse jogo mais conhecido como Políticos Simulators Eu sou um ladrão bem Bem organizado Vinho raro Não é esse Não, esse não Não tem nem marca Puta merda Que isso Não, 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 não Relógio, relógio Relógio, relógio Cadê o relógio? Para relógio, para relógio Para Cala a boca Bom mesmo Fica parado aí Otário Tá bom Ficar aí parado Abajur não Caraca Cadê as coisas que eu tenho que pegar Bom Vamos ver aqui Ah tá Aqui eu volto para a cozinha Será que é só vinho raro? Parece que não Vinho raro Ai Que bosta Por que que ele Simplesmente nos solta O bagulho Ele tem que jogar Senhora Você está bem? Você está meio enjoada Puta merda Aqui é onde os caras Estão dormindo Aqui é perigoso Hein Bom TV Tenho que pegar? Tenho Então vamos pegar a TV TV DVD O que mais? Laptop O que mais? Vamos lá Aqui é na Aqui é na Fúria Bom Aqui eu acho que já peguei tudo Estou agachadinho aqui Para fazer menos barulho Vamos para o próximo quarto Banheiro Será que é esse é vinho raro? Como eu solto? Isso Não quebra não Anel? Que barulho é esse? Não 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 Acorda não Parceiro Que barulho é esse? Mano Alguém acordou Ai merda Eu estou ouvindo Passo Fecha 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 Eu não Peguei tudo Falta Falta Vaso Headphone Eu acho que o cara quer ir no banheiro Mano se ele vir no banheiro eu estou ferrado Eu vou ficar aqui Nesse arbusto 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 Não me dedure Tá bom Não vou te dedurar Puta o cara se deu as luzes? Não 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 Isso Fica aqui na frente Puta merda Arbusto Qualquer coisa você me salva Tá bom Pode deixar Isso Fica na frente da porta Não deixa ele abrir não Tá bom Te proteger aí Mano Vou acender a luz Ah não Aí ele vê Se eu puxar a descarga também Tem taça Será que o vinho está aqui? Tem dinheiro 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 é meu otário Eu te roubo e você não vê Bom eu acho que o cara O anel Eu não preciso pegar anel Não Anel não Será? Opa 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 Ouvir passos Mano que medo cara De sair daqui Eu sou um ladrão Eu vou entrar aqui E vou fechar a porta Tem mais dinheiro aqui Corre Fecha Não Não Corre Corre Ai mano Perdi Ah mano Vamos tentar mais uma vez Bom Ah as coisas mudaram Pocket watch Guitarra Torre de computador Agora eu tenho que pegar joias TV eu tenho que pegar Não TV não Vamos aqui Bom Vamos ser rápido agora O que está Em jogo Bora pessoal Aqui Laptop eu preciso DVD Não Que merda Vinho Não temos vinho aqui É vinho né Mas não é o raro Ah mas eu nem preciso de vinho Haramana Não sei mais de nada Meu coração Vamos abrir a geladeira Não tem nada aqui Tem uma chave Vamos ver Bicicleta Não Bom Vamos lá Vamos subir Nossa só o tanto de vinho que tem aqui Não é nenhum desses O senhor está meio cola Atraem senhor Acho que o senhor deveria procurar Nossa a moça ainda está passando mal Vinho 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 Nada Vamos subir Devagar Não podemos fazer Eu vou vir nesse quarto Que eu não vim Tem um ursinho Pimpão Não preciso de urso Bom Anel eu preciso Ah Dinheiro Dinheiro sempre é bem vindo né Vamos ver O que mais Livro Livro Eu não quero Não Não quero você Comoda Ursinho Não me dedure Meu senhor Ele está aqui Cala a boca Cala a boca Vamos para o próximo quarto Opa 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 Tem ninguém aqui DVD TV eu preciso? Não Bom Sabe o que o cara acordou? Não Ele não acordou com o relógio Bom Agora Agora Saber em qual quarto Ele está Vou fechar a porta Bom Aqui Torre de computador Ah Precisava pegar Bicicleta Bicicleta Estava lá Embaixo Ah Tem uma senha 5357 5357 É meu número Gravem aí Pra mim Grava pra mim 5357 O cara não está aqui? Onde que esse cara está? Ah Aqui o cofre 5357 Pessoal Vamos lá Gravem comigo aqui 5 3 5 7 Nossa Peguei Eu sou muito ladrão de banco Isso é louco Opa Ah Ele chegou Ele chegou Esse branco de carro deve ser dele Não Não Merda 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 Ferrou 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 Puta Ele chegou Vou ficar escondido aqui Ele não vai me ver Ai merda Ele está do lado da casa Não Faltou Faltou A guitarra Bicicleta E o pocket watch Ah ele está ali Ele não sabe que eu estou aqui Ele não está me vendo Cadeira Não 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 Sai 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 Você não pode me pegar Eu sou mais rápido Fecha a porta Eu vou vir pegar essa bicicleta E vou fugir Bike 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 é minha Bike é minha Você não sabe onde eu estou Puta Só faltou Puta guitarra Eu não sei onde está a guitarra Eu escapei Eu escapei 37.179 dólares Bom Está ótimo 4 minutos e 21 segundos Mano do céu Bom pessoal Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Dá aquele curtir Compartilha Se inscreve no canal Para próximos vídeos Mesmo no mimimi Blá 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 De sempre Valeu Falou Tchau Tchau Tchau